Em Caxias do Sul, Marcinho dá passe longo para o zagueiro, nem. Mesmo desajeitado, ele faz um bonito gol. Palmeiras 1, Juventude 0. Lúcio arranca do próprio campo, avança, avança e passa para Pedrinho chutar na saída de Marcelo Pitol. O Palmeiras garante os três pontos e encosta no Juventude na tabela.